Todo dia, toda semana, ou toda vez que nós entrarmos no ar, eu vou levar, sempre levarei comigo, um peão pra minha baia, que é a baia do Felipe, pois é, Ricardo. E a escolhida da vez pra ir pra minha baia é Bia Miranda, ou mais conhecida como Netin, ou mais conhecida como neta da Gretchen, né? Acontece que, na verdade, toda essa história de neta, de Gretchen, enfim, tudo isso já tá virando uma verdadeira farsa, né, pessoal? Que vocês que vêm acompanhando, vocês sabem, Gretchen já foi pras redes sociais, já deixou muito claro que está cancelando a adoção, que está cancelando, enfim, toda a possibilidade, tanto da Jennifer como da própria Bia. Mas foi uma adoção simbólica, né? Foi uma adoção simbólica, mas ela depois foi pro papel mesmo e agora ela tá tentando reverter a situação e anular essa adoção. Ela não quer mais isso, né? Ela não quer mais a Jennifer como filha dela. E a Bia, até então, aos 18 anos, depois de toda a polêmica envolvendo o Imperador, o jogador de futebol, ela foi, a lógico, assediada e acabou entrando aí na Fazenda 14 pra poder participar. Veja bem, eu acho que uma menina de 18 anos que cria uma polêmica com o Adriano Imperador, enfim, com toda essa polêmica, acabou garantindo uma vaga na Fazenda 14, foi pro Paiol competindo com outros participantes, acabou pelo público sendo escolhida e entrou ali dentro do reality. Muito quieta, muito quietinha, sempre observadora, enfim, mas dona de uma língua extremamente afiada. É isso que eu ia falar. E de uma empáfia, talvez, ou de uma falta de comprometimento e de empatia, talvez, com os outros jogadores, ao ponto de, depois de uma desavença ou de um bate-boca com Tati, dizendo que ela, caso a Tati conseguisse expulsá-la, ela bateria na Tati até matar. Bom, pessoal, só quero deixar uma coisa muito clara. Eu acho que a gente está falando de um programa de entretenimento, né? Então, quando você sai do entretenimento e que você já começa aí, talvez, pra uma linha ou pra esse pensamento do crime, né? Porque quando você fala, eu vou querer matar ou eu vou espancar até matar, eu vou fazer... Você está indo por um caminho completamente equivocado, né? Então, assim, por aí você já começa a perceber que a pessoa não é muito compensada, né? Então, assim, até que ponto tudo isso vale a pena dentro de um reality show? Até que ponto você realmente levantar essa possibilidade de uma forma extremamente animalesca, de um... sem um comprometimento com a vida, com um participante, simplesmente pensando no seu próprio umbigo, naquilo realmente que você foi buscar e tudo aquilo que você quer desenvolver lá dentro, nem que pra isso a vida do outro seja realmente uma tábua pra você e que você possa continuar realmente desenvolvendo o seu trabalho a partir daquela... toda aquela falta de critério que você mesma desenvolveu através do seu próprio jogo. Então, pra mim, a baia de hoje, Bia Miranda está mais do que reservada, mais do que presa na minha baia pra ela ficar pensando um pouquinho e talvez refletir um pouco mais sobre tudo isso que ela falou e sobre todas as atrapalhadas que ela vem fazendo, inclusive hoje, querendo cavar uma possível ou uma, talvez, discussão com o próprio fazendeiro, com o Chai. Mesmo ele se colocando ali a favor pra ajudá-la em todas as funções ali que eles têm que fazer pela manhã, mesmo assim ele explicando, fazendo ela de todas as formas, quis e tentou cavar uma discussão com ele, ok? Então, na minha baia de hoje, Bia Miranda, seja muito bem-vinda e espero que você reflita um pouco mais sobre a sua atitude pra lá de animalesca e que eu tenho certeza que você possa chegar até uma entre o top 10 aí dos melhores participantes, mas não dessa forma, né, amiguinha? Não faça isso com a coleguinha. É isso, Ricardo? Você acha que ela chega nos top 10? Olha, eu acho, assim, na verdade, quando o participante vem encarregado de polêmica, assim, né, com tanta... O povo gosta e ela tá com uma torcida na internet muito forte, né? Então, ela tá com uma torcida na internet por conta da treta, quer dizer, do romance lá com o Adriano Imperador. Que daí teve o lance da mãe junto, aquela coisa que a mãe... Sim, sim, com a Jenny, é. É, que já tinha alguma coisa com ele. Porque a Jenny, na verdade, ela sempre quis ser famosa, né? Ela não tava afim de uma família, ela tava afim de ser famosa. Não era o lance de querer eu ser filha da Grécia.